Em reunião ordinária, integrantes da Comissão Extraordinária de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude definiram os trabalhos que serão desenvolvidos em 2022. A reunião foi comandada pela presidente do colegiado, vereadora Ruth Costa. Segundo a parlamentar, o objetivo é planejar diligências, visitas e debates com especialistas e conselheiros tutelares. A comissão ano passado ficou muito, como a gente ficou um pouco online, a gente ficou recebendo muita informação, recebendo convidados e é justamente tudo que eu não quero para essa comissão nesse ano, para falar a verdade. Eu quero receber convidados sim, mas eu quero promover conhecimento, quero trazer pessoas que realmente eu posso trazer, por exemplo, os conselheiros tutelares para aprender um pouco mais sobre o direito da infância, do adolescente. Eu quero fazer essa comissão um pouco mais ativa do que ela estava o ano passado. Então, o planejamento realmente é de ação, é de ação não só de conhecimento, mas também de ação na sociedade. A comissão da criança é responsável por receber, avaliar e investigar denúncias relativas às ameaças ou violação aos direitos da criança e do adolescente. Fiscalizar e acompanhar programas governamentais relativos à proteção dos direitos da criança e do adolescente e pesquisar, estudar a situação da juventude no município de São Paulo. O município de São Paulo tem uma rede que deve assegurar os direitos da criança e do adolescente. Então, a gente conta com a CMDCA, com suas, a gente tem os conselhos tutelares. E é importante para a gente, nessa comissão, garantir que esse trabalho seja desenvolvido, primeiro, com as devidas condições e, segundo, com qualidade. Então, a gente tem aí todos os parâmetros que ditam esse funcionamento e a gente visa aqui também olhar e garantir a segurança da criança através dessa rede que a própria prefeitura já proporciona. Cuidar das crianças, na parte da saúde, acho que a gente tem esse papel de fazer a política da prevenção com a guarda civil metropolitana nas portas das escolas, incentivar esse teste do pezinho para detectar doenças na fase inicial, para conseguir fazer um tratamento. Então, a própria convocação, o convite também do conselho tutelar. Então, acho que tem bastante trabalho para a gente fazer durante esse ano aí e vamos trabalhar.